A gente começa então, Rodrigo, com o Campeonato Catarinense. Definidos aí os oito classificados e os dois rebaixados. No Estádio das Nações, o Brusque venceu o Marcílio Dias. Olávio fez o primeiro do quadricolor. Uma récua ampliou com Cristóvão. Zé Eduardo invadiu a área e foi derrubado. Pênalti para o marinheiro. Ele mesmo bateu e descontou. Mas, menos de um minuto depois, o quadricolor fez o terceiro com Olávio de novo. Nos acréscimos da segunda etapa, Guilherme Queiroz marcou um golaço para fechar o placar. Final, Brusque 4, Marcílio Dias 1. No Estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense carimbou o rebaixamento do Inter de Lages. Renan Bernabé, aos 11 minutos, abriu o placar. O segundo gol alvinegro saiu e foi dele novamente, Renan Bernabé. Só que, logo em seguida, o Leão Baio diminuiu com Wesley. O estreante Jefinho precisou de apenas um toque para marcar o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Fim de papo. Figueirense 3, Inter de Lages rebaixado 1. Na Arena Joinville, o Jeque se deu bem contra o Nação. Guilherme Cachoeira fez o primeiro. Olha só esse golaço do Guilherme Cachoeira, de bicicleta. O terceiro gol veio na cabeçada de Felipe Costa. O Aureazu fez o gol de honra com Vidal. Final, Nação 1, Joinville 3. No Domingos Machado de Lima, o Havaí venceu o Concórdia. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Leão da Ilha foi para cima e com um chute de fora da área de Ademilson, garantiu a vitória. Final, Concórdia 0, Havaí 1. No Gigantão das Avenidas, o Barra venceu o Ercílio Luz pelo placar mínimo. O único gol do pescador foi marcado por Muriel. E no Heriberto Ilse, o Criciúma ganhou da Chapecoense e garantiu o primeiro lugar. O venezuelano Wilker Angel, livre, mandou de cabeça para o fundo da rede. 1x0, Tigre. A bola sobrou para Felipe Viseu dentro da grande área. Ele só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. Final, Criciúma 2, Chapecoense 0. Criciúma, então, com a melhor campanha, os confrontos da segunda fase. Já a tabela definida, sexta-feira, oito da noite, vai continuar no Estado das Nações, em Balneário Camboriú. O Brusque recebe o Marcílio Dias no sábado, quatro e meia da tarde, na Arena, tem Joinville e Havaí. Também no sábado, seis horas, em Tubarão, Ercílio Luz e Criciúma. Domingo, às cinco da tarde, em Itajaí, no Campo do Marcílio, no Ercílio Luz, tem Barra e Figueirense. Na perúltima rodada do Campeonato Paulista, teve Clássico agitado, polêmico, com a arbitragem empatado entre São Paulo e Palmeiras. Derrota do Santos para o Bragantino, jogo transmitido ao vivo aqui na Record, vitória e eliminação do Corinthians. Em jogo transmitido na tela da NDTV Record, o Santos perdeu para o Bragantino pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Eduardo Sacha. Bragantino 1, Santos 0. São Paulo e Palmeiras ficaram no empate em 1x1 no Morumbis. Alisson foi quem abriu o placar para o Tricolor. Do lado do Verdão, um pênalti polêmico. Rafael Veiga cobrou e deixou tudo igual. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Santo André. Aos 12 minutos, Yuri Alberto marcou o primeiro gol do Timão, que foi anulado pelo VAR. Mesmo assim, foi o Corinthians que abriu o placar. Maicon dominou e marcou. No segundo tempo, Yuri Alberto marcou novamente e dessa vez valeu. 2x0. O Santo André partiu para o ataque e garantiu o empate. Primeiro com Bruno Michel e depois com Lohan. 2x2. No último lance da partida, Pedro Raul fez o gol da vitória de cabeça. Final. 3x2. Mas com a combinação de resultados do campeonato, o Corinthians acabou sendo eliminado. Definições também no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. E início da fase eliminatória no Paraná. Lá já caiu o treinador com 12 jogos. Na Arena em Porto Alegre, com gols do Pavon, do Pedro Jerobel, novamente do Argentino Pavon e do Diego Costa, de falta. Um belo gol. O Grêmio bateu o Guarani de Bagé por 4x1. O Guarani descontou com o Wilson Júnior. Grêmio, segunda melhor campanha, 23 pontos. Vai enfrentar agora, nas quartas de final, jogo único, o Brasil de Pelotas, que terminou na sétima posição. Liderança para o Internacional, 28 pontos, 5 a mais do que o rival. O time bateu o Juventude em Caxias do Sul. Gol do Johan e do Wesley. O Jadson descontou para o Juventude. Também jogo único no mata-mata, o Internacional recebe o São Luís de Ijuí, que foi o oitavo colocado. Os outros dois confrontos eliminatórios, Caxias e São José, Guarani de Bagé e Juventude. Início do mata-mata no Paraná, com esse gol do Henrique Rafael. O Londrina bateu o Atlético por 1x0. Tem a vantagem do jogo da volta, no próximo domingo, em Curitiba, Atlético com novo treinador. Ou com o Interino, já que demitiu o Juan Carlos Osório, com 12 partidas, só uma derrota. Essa justamente para o Londrina. Quem avançar pega Azuris ou Operário na semifinal. Na primeira partida, empato branco, 0x0 do placar. Já o Curitiba deu um grande passo para a Sene ao golear o Cianorte fora de casa. 4x0, gols do Leandro Damião, de letra. Do Robson, do Matheus Frizo. E outra vez, do Robson. Jogo da volta no Couto Pereira, sábado às 4 da tarde. Curitiba muito próximo, aguarda FC Cascavel ou Maringá, que fazem a primeira partida hoje, às 8 da noite. Definidas as semifinais em Minas, Cruzeiro com a melhor campanha no Mineirão. Bateu o Berlândia 2x0 com gols do Jamerson contra do Matheus Pereira. O Cruzeiro pega o Tombense, jogos de ida e volta. Primeiro jogo em tombos. O América com a melhor campanha vai encarar o Atlético, que bateu o Ipatinga. 3x0 na sua arena, gols do Rubens, do Cadu e do Batalha. E agora vamos falar do vôlei, mais um confronto de arrepiado, disputado no Galegão. A Pan venceu um forte adversário, que ocupa o sétimo lugar na classificação. Voltou a sonhar com o G8 nos playoffs, embora sua meta continue sendo a permanência na Superliga masculina. O time de Blumenau venceu o primeiro sete, 25x20. Perdeu o segundo, 21x25. E também o terceiro, 20x25. Porém não desistiu, reagiu. Empatou o confronto, 25x23. E venceu no tiebreak, 15x13. 3x7x2, placar final. O oposto, Jamelão, com 25 pontos, levou pra casa o troféu Viva Vôlei. É isso aí, depois, na sequência, nós vamos ter aí já na quinta-feira, na quarta-feira, que é o jogo contra o Suzano. Vai ser aqui no Galegão, é mais um confronto aí, o Suzano, no momento, é o sétimo colocado na tabela. Oitavo, na verdade, é mais um confronto pra tentar aí, pra sonhar com a classificação. Embora, confirmando aí o objetivo, seja mesmo se manter na Superliga. Já o Vôlei joga quinta-feira, às nove da noite, contra o Bauru. O time paulista é o quinto colocado, 28 pontos, enquanto a equipe de Blumenau ocupa aí o nono lugar, com 19. Tem chances de buscar o G8, mas ao mesmo tempo ainda sofre ameaça do rebaixamento.